Saudamos a todos os irmãos da Madureira, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma missão da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Meu telefone é 9999-152-0454. Estamos estudando neste trimestre a Igreja e o Espírito Santo. A necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. O comentarista da revista deste trimestre é o Bispo Oídios. Você vê o site da Editora Betel, onde você pode adquirir a revista. E aí o telefone, também você pode, por telefone adquirir a revista. Estudamos já neste trimestre a lição número 1, as raízes do pentecostalismo no Brasil. A lição número 2, a promessa da vinda do Espírito Santo. Agora, hoje, vamos estudar a lição 3, que tem como título aí, Ação do Espírito Santo antes do pentecostalismo. Então, estamos estudando nessa necessidade de um avivamento. Então, para ver avivamento, já sabemos que, basicamente, temos que orar muito, não é orar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, todo dia. Então, temos que ter oração. O avivamento, ele se inicia por uma pessoa que dobra os joelhos em casa e ora muito, jejua muito, estuda muito a palavra de Deus e também tem um desejo muito grande de ganhar almas, evangeliza, ganha almas. Então, todos devem ter esse princípio, de ter essa busca primeiro em casa e, na igreja, fundar, então, uma oração específica por avivamento. Todos os dias, pelo menos, uma hora de oração na igreja, lá no prédio, na reunião de oração em busca do avivamento. Nessa lição, veremos aí os seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1, o Espírito Santo na criação. Subtópico 1, a ação do Espírito Santo na criação. Subtópico 2, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Subtópico 3, o Espírito e o seu poder criador e sustentador. No tópico 2, é o Espírito Santo quem capacita o homem. Subtópico 1, a ação do Espírito na vida dos artesãos. Subtópico 2, a ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Subtópico 3, a ação do Espírito na vida dos reis. No tópico 3, o Espírito Santo nos evangelhos. Subtópico 1, Israel antes da infusão do Espírito. Subtópico 2, o Espírito Santo estava sobre Cristo. Subtópico 3, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Então, todos esses tópicos aí estaremos estudando nesta lição de hoje. A lição tem por objetivos, esses três objetivos aí. Primeiro, apresentar a participação do Espírito Santo na criação. Então, vamos ver aí a ação do Espírito Santo, quando todo esse sistema solar onde nós vivemos foi tudo criado. No subtópico 2, vamos falar aí que o Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento. Então, vamos ver a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Principalmente aí sobre o quê? Sobre as pessoas, né? Usando pessoas, usando servos de Deus. E no subtópico 3, nós vamos ver aí expor a presença do Espírito Santo no Ministério de Jesus. Então, vamos ver a ação do Espírito Santo no Ministério Terreno de Jesus Cristo. Vamos ver aí que ele estava na terra como homem e ele foi batizado nas águas, batizado pelo Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo. Era um homem de muita oração, de jejum, muito conhecedor da Palavra de Deus. E vamos ver aí a ação do Espírito Santo no seu ministério com sinais prodígios e maravilhas. O texto do óleo da lição diz assim, Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmos 104, 30. Então, vamos estudar aí sobre a criação de todas as coisas. E sabemos que a trindade, o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, estavam presentes e ativos na criação de todas as coisas. Como é que funciona? O Pai é aquele que projeta, é aquele que planeja. O Filho, Jesus Cristo, é quem executa, é o verbo, é aquele que tem a ação de fazer, é aquele que o Pai planejou. E o Espírito Santo é aquele que dá poder a Jesus para fazer o que o Pai planejou. É aquele que revela o plano de Deus. Vamos dizer, a verdade explicada, o mesmo Espírito de Deus que está atuante desde a criação e ungiu Jesus Cristo, está conosco para nos ajudar em todo o tempo. Então, veja que este é um dos maiores segredos revelados por Deus a nós e que é importantíssimo a cada um de nós. Olha, o mesmo Espírito Santo que estava presente na criação, o mesmo Espírito Santo que estava presente em todos os céus de Deus, os profetas, os reis, todos aqueles homens lá no Antigo Testamento que foram usados por Deus, o mesmo Espírito Santo que estava no ministério de Jesus, concedendo a Jesus poder para fazer sinais, prodígios, maravilhas, então, todos os dons do Espírito Santo em operação, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, veja bem, é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Jesus diz, ele está convosco, em volta, né, e em vós. Então, nós somos templos, cada um de nós é um templo do Espírito Santo, morada de Deus na Terra. Então, o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus, nos capacita a fazermos a grande obra para Deus. E Jesus diz que nós faremos maiores obras do que aquelas que ele fez, porque ele teve pouco tempo de ministério, né, e nós temos a vida toda. Por exemplo, eu tenho ido, por exemplo, a igrejas, e num dia só Jesus tem curado 200 pessoas, num dia só. Imagine, é coisa maravilhosa, a graça de Deus para conosco em nossa época. esse poder que o Espírito Santo nos concede. Então, quando ele dá o dom a alguém, é para ser usado, é uma multiplicação de um sinal, né. Olha, como lá em Marcos está escrito, no capítulo 16, estes sinais, seguirão-se que crerem, um dos sinais é empurrar as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então, qualquer crente pode empurrar a mão sobre alguém e ser curado. Agora, o dom do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios, né, no capítulo 12, então, o dom de curar, por exemplo, isso é a multiplicação deste sinal. Então, não é apenas esporadicamente alguém é curado. Não, agora são centenas, dezenas, milhares de pessoas curadas. Por que isso? Porque é o Espírito Santo que está em nós, que nos concede o dom. Então, Jesus nos usa para curar as pessoas. Nós estamos não em exemplo de curas, mas há os exemplos, né, os dons são nove dons. Vamos ver aí o texto de referência, que hoje são vários textos, né. Gênesis, capítulo 1, Êxodo, capítulo 31, Ezequiel 2, Mateus 4. Gênesis 1, 2, diz E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas só a sua vida, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Êxodo 31, 3, diz E eu enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. Ezequiel 2, 2, diz Então entrou em mim o Espírito, e quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava. Mateus 4, 1, diz Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diálogo. Então essas leituras resumem o que nós vamos estudar nessa lição. Vamos só então falar sobre a criação, sobre Deus os santos homens, como Bezalel, Amor e Ab, capacitando para fazer aquelas obras no tabernáculo. Vamos ver Deus os santos profetas, com grandes revelações. E vamos ver também o ministério de Jesus, o Espírito Santo os ame Jesus. Vamos ver a introdução da lição, O Espírito Santo, antes do evento, no dia de Pentecostes, já estava presente na criação, na capacitação de juízes, reis e profetas, bem como preparando a chegada de Jesus Cristo ao mundo, ungindo-o e dirigindo-o ao longo de todo o seu ministério terreno, mesmo na sua morte e ressurreição. Romanos 8, 11 e Hebreus 9, 14. É o mesmo Espírito Santo que está conosco. E nós temos aí o ponto de partida, o Espírito Santo atua na vida do homem. Então veja que o Espírito Santo sempre esteve presente de Deus. Então assim como o Pai atuou e atua, sempre está presente, sempre, Jesus, o Filho, sempre atuou, está presente, sempre, mantém tudo funcionando. assim o Espírito Santo sempre esteve presente e sempre está presente. Por quê? É Deus. Às vezes quando nós falamos assim, olha, Jesus Cristo quando estava na terra era homem, mas nunca deixou de ser Deus. E a pessoa fica sem entender. Olha, o Espírito Santo está ao mesmo tempo no céu, está a passar a volta e mora dentro de nós ao mesmo tempo. É Deus. Deus não deixa de existir. Deus não vive num local só. Então nós podemos ver Jesus atuando, por exemplo, no Antigo Testamento várias vezes. Vemos. Vemos o Espírito Santo atuando no Antigo Testamento várias vezes. Vemos. Vemos o Pai atuando no Antigo Testamento. Vemos. Assim também no Novo Testamento. Nós vamos ver o Pai, o Filho, o Espírito Santo atuando sempre. Agora, nós podemos, para estudar, nós podemos dizer assim, ah, Jesus residiu na terra e foi para o céu, residia no céu. Mas antes de resistir na terra, ele já residia no céu com Deus. Assim o Espírito Santo, ah, no Antigo Testamento, ele residiu aqui na terra. Sim. E agora ele reside aqui na terra. Sim. é Deus. Ele está presente em toda parte. É um dos atributos de Deus. Estar presente em toda parte ao mesmo tempo. Então, quando nós vamos estudar, nós vamos ver a vinda de Jesus à terra como homem e vamos ver a vinda do Espírito Santo. Então, quando ele desceu sobre Jesus, no dia que Jesus foi avançado nas águas, a partir daí, o Espírito Santo ficou sempre aqui na terra atualmente. E não é mais como no Antigo Testamento, que ele vinha capacitar alguém para fazer alguma coisa. Agora não. Agora é um derramar com o Espírito Santo. Então, ele vem, ficou residente, permanentemente residente. e ele que vai entregar a noiva ao noivo. Vai entregar a noiva a Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo estava presente na criação de todas as coisas e estava presente nas pessoas, no Antigo Testamento, naqueles diversos ministérios, né? Estava presente ali nos profetas, nos reis, naqueles que construíram o tabernáculo, presente nos juízes, né? Presente também na juíza Débora, em algumas mulheres ali que profetizaram também, foram usadas por Deus. Presente aí no ministério de João Batista. Então, nós vamos ver vários exemplos do ministério do Espírito Santo atuando no Antigo Testamento e também na vida de Jesus Cristo já pregando o Evangelho, confirmando que Ele era o Filho de Deus através de sinais prodígios e maravilhas. Então, o Espírito Santo mostrava isso e Pedro, na sua primeira pregação, disse isso, que Deus estava confirmando Jesus que Ele era o Filho de Deus, confirmando através de que? Sinais, prodígios e maravilhas. é a maneira que o Espírito Santo confirma sempre o ministério, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele confirma o ministério. Então, com sinais, prodígios e maravilhas. Então, com atuações sobrenaturais. Exemplo disso, cada um daqueles profetas, quando eles falavam a respeito do futuro, era uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Uma revelação sobrenatural de algo que ia acontecer no futuro, que nos dons do Espírito Santo nós estudamos como que? Dom, palavra e sabedoria. É revelar algo que vai acontecer no futuro. Assim como foi com o Ágabo, quando revelou que Paulo seria preso em Jerusalém, seria sofrer e iria apanhar. Então, revelar o futuro. aí é uma palavra de sabedoria dada por Deus. Dentro do que? Da sabedoria de Deus a respeito do futuro. Vamos então ao tópico 1, o Espírito Santo na criação. Precisamos ter em mente que a atuação do Espírito Santo na Terra ocorre muito antes do dia de Pentecostes, relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Conforme observado no livro de Gênesis, presenciamos a palavra Espírito sendo mencionada a primeira vez em Gênesis 1, 2. Desse modo, evidenciado que o Espírito Santo juntamente com o Pai e o Filho participou em toda a obra da criação. Então, a primeira vez que o Espírito Santo é mencionado é lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. falando que estava ali como se fosse para você entender como é que funciona isso, como se fosse uma galinha chocando os seus pintinhos. Então, o Pai planeja que a Terra seja preparada para que o homem possa morar na Terra. Então, a Terra está sem forma vazia. E o Espírito Santo, então, estava pairando sobre a face do abismo, sobre as águas, estavam ali fazendo o que? Estavam como se chocando, ou seja, preparando tudo para que o homem pudesse morar na Terra. Então, ali entra a ação do Pai com o planejamento, entra a ação do Filho Jesus Cristo executando esse plano e entra o Espírito Santo com o poder para gerar tudo o que era preciso gerar. Veja como é que funciona tudo maravilhosamente bem. E aí, então, é que acontecem as coisas, são criadas todas as coisas. Vamos ao tópico 1, subtópico 1, a ação do Espírito Santo na criação. Por seu incomensurável domínio sobre todas as coisas, Deus fez o mundo passar a existir. Como está em Hebreus 11, 3. Entretanto, não podemos perder de vista que quando Deus trouxe à Terra a existência, ela não estava pronta para ser habitada. Conectando o texto de Hebreus 11, 3, com Gênesis 1, 2, verifica-se, então, a obra do Espírito de Deus também na criação do universo. Ele se movia sobre toda a face das águas. Não é possível negar a ação do Espírito Santo na criação. Então, veja que importância isso, né? Hebreus 11, 3, revela para nós a partir de que todas as coisas foram criadas. tem gente que fala assim, ah, o mundo foi feito do nada. Ah, Deus criou o mundo do nada. Deus criou todas as coisas a partir da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Então, os mundos, olha ali, pela palavra de Deus foram criados. Então, Deus falou e aconteceu. todas as coisas acontecem a partir de Deus. Ele é quem dá a sua autorização. É Ele que dá o plano. Então, se nós queremos alguma coisa na Terra, nós temos que orar para construirmos no céu o que nós desejamos que aconteça na Terra. Porque é de lá que vem. Você olha, por exemplo, uma mesa, aí você fala assim, de onde veio essa mesa? Ah, veio, é claro, uma árvore, da madeira, a árvore. Não. A mesa veio da palavra de Deus. Quem é que criou a árvore? Palavra de Deus. Deus falou e começou a existir as coisas. A árvore começou a existir e depois que Deus falou para existir a árvore. Então, veja que toda a criação depende disso. Então, Deus falou e as coisas foram feitas. Foi preciso Deus falar para começar a existir aquelas coisas. Agora, para entendermos isso, o próprio versículo diz aí. Pela fé. É que nós entendemos isso. Sem fé, não adianta. Nós vamos explicar isso para as pessoas. não vão entender e não vão aceitar. Por quê? É coisa que se acredita pela fé. Então, precisa da ação do Espírito Santo em nós para nos revelar as coisas de Deus. Então, Deus planeja, Jesus executa, Ele dá ordem, Ele fala, Ele faz. quando Deus planejou a salvação, quem é que veio executar a salvação? O verbo, aquele que executa, que faz, Jesus Cristo. Agora, quem deu poder a Jesus Cristo para operar sinais, potes, maravilhas, Deus sabedoria, deu tudo, enquanto Ele estava na terra, exercendo o seu ministério de salvação dos homens? O Espírito Santo. Quem é que deu poder para Jesus ressuscitar? O Espírito Santo. Olha, então, é sempre Pai planejando, Filho executando e o Espírito Santo dando poder na execução de Jesus e revelando isso aos homens para que eles possam ser salvos. Então, qualquer teólogo vai reconhecer a ação do Espírito Santo na criação de todas as coisas. Se Ele não reconhecer isso, é porque não é teólogo. Então, sabemos que a trindade, como Pai, como Filho de Jesus Cristo, como Espírito Santo, essas três pessoas são muito com Deus em conjunto, em comunhão, em intimidade, em harmonia, em cooperação, são os responsáveis por toda a criação. E, na verdade, Deus, então, é responsável por toda a criação. No tópico 1, subtópico 2, o Espírito se movia sobre a face das águas. O primeiro capítulo de Gênesis apresenta que a Terra era sem forma e vazia, nos fazendo entender que a criação ainda estava inacabada e desordenada. Já os versículos subsequentes nos fazem saber que, mesmo diante desse caos, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Nesse texto, a expressão hebraica Ruach está pautada a vento ou ar, que é, no texto em questão, usada para referenciar o Espírito de Deus. desse modo, no primeiro momento da criação, quando a Terra se encontrava ainda em forma, o Espírito de Deus agiu de maneira sobrenatural em conjunto com a Palavra de Deus. Então, nós podemos entender claramente que o Universo já havia sido criado. Nós estamos falando aqui da criação do sistema solar onde está a Terra, porque essa Terra já existia, estava sem forma e vazia. até, se nós estudarmos, nós podemos até crer que com a queda de Satanás, que foi expulso do céu, veio para a Terra Satanás e a terça parte dos anjos que agora são os demônios. Podemos crer que houve esse caos na Terra exatamente por essa queda de Satanás e seus demônios. Então, agora a Terra estava sem forma e vazia, mas, olha lá, existia um mar e já as águas existiam ali. Agora, não tinha o quê? Ser humano, não tinha animais, não tinha ainda as plantações, não tinha ali o dia, a noite, os astros, faltava completar tudo isso aí. Então, o Espírito Santo se movia ali, porque Deus veio agora fazer o quê? Ele veio criar ali agora a Terra para que ela desse lugar, para que ela fosse morada dos homens que ele ainda não havia criado os homens. Nem os animais, nem as árvores, nada, não tinha ali existia ainda. Então, ele veio arrumar tudo aquilo ali, fazer uma morada para o ser humano que ele ainda iria criar. Ele só vai criar o ser humano depois que conserta tudo aquilo ali, prepara a morada para colocar o homem na Terra. Alguém pode falar, ah, existia dinossauro? Talvez, aí, nessa época, antes do homem ser criado, pode ser que sim, se encontram aí fósseis, encontram aí ossos e tudo. Então, pode ser que sim, com a queda de Satanás, pode ter havido aí, então, um cataclismo aí, ter acontecido algo que esses animais que viviam, que eram muito grandes, acabaram morrendo todos. Porque aí são milênios, né, um dia para Deus e como mil anos. Então, pode ser que antes do ser humano morar na Terra, esses animais moravam, ou pode ser que na criação, quando Deus cria os animais, então, haviam esses animais gigantes e com o tempo eles morreram, aí depois é que o homem foi criado. Então, existem essas duas interpretações. Porque quando fala de um dia, quando Deus cria, então, pode ser mil anos, então, quer dizer que um dia como o nosso de 24 horas. Então, o certo é que havia um caos e precisava se colocar tudo em ordem para que o ser humano pudesse morar na Terra. Lembrando que o próprio ser humano foi criado a partir do pó da Terra. Então, foi criado para viver na Terra, então, tinha que ser feito do pó da Terra. se fosse criado para viver na Lua, seria do pó da Lua. Mas o nome foi feito a partir do pó da Terra para viver na Terra. Olha, assim como a Terra tem 70% de água, assim também o corpo humano também possui 70% de água. Olha só, como é que é parecido com a sua casa. Foi feito a partir do pó da Terra e tem a sua constituição semelhante à Terra. Assim como a Terra também tem os seus minerais, os seus saios minerais, tem a parte líquida, tem a parte sólida, assim também o ser humano, o corpo humano. Então, essa palavra Ruash, que é traduzida como vento, como ar, como respiração, está se referindo ao Espírito Santo. Sempre aí é o que letra maiúscula, não é? Você vê os originais da palavra aí, olha só. A palavra embraica para o Espírito é Ruash. Às vezes é traduzida por vento, sopro. Aí, no tópico 1, subtópico 2, o Espírito se movia sobre a face das águas. O primeiro capítulo de Gênesis apresenta que a Terra está sem forma e vazia, nos fazendo entender que a criação ainda estava inacabada e desordenada. Já os versículos subsequentes nos fazem saber que, mesmo diante deste caos, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Neste texto, a expressão hebraica Ruash está pautada a vento ar, que é no texto em questão usada para referência ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Bom, diz uma coisa interessante sobre isto aí, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito, aí Ruash, da sua boca. E nós podemos ver aí em Jó 33, 4, Salmos 104, 30, falando que o Espírito Santo continua a manter e sustentar a criação. Então, aí está se referindo o quê? Exatamente sobre Deus planeja, Jesus vem, assopra sobre a criação e o Espírito Santo reverra, faz, tem um poder ali para realizar aquilo que Jesus veio fazer. Assim como no início da igreja, Jesus vem, sopra sobre os discípulos, então eles estão recebendo agora o quê? O Espírito Santo. Depois, lá do céu, nós cremos que Jesus soprou novamente, eles escutavam o vento realmente interpretoso. E agora eles estão reunidos ali no cenáculo e eles agora recebem o quê? O revestimento de poder. Agora, eles vêm recebendo o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder para evangelizar, ganhar almas, testemunhar, testificar de Jesus Cristo. E agora, eles vão ter a confirmação desta pregação também com sinais prodígios maravilhosos, como Jesus fazia. No toco, no sub toco, três, o Espírito e o seu poder criador e sustentador. No Antigo Testamento, nós encontramos com a suidade o termo Espírito Santo diferentemente do que ocorre no Novo Testamento. Muito embora ele já permanecesse presente e operacional em toda a história bíblica, para ser mais preciso desde a criação, a certeza desta atuação do Espírito no Antigo Testamento também é atestada ao lermos o Salmo 104,30, que indica que o ato da criação só foi possível pelo desempenho direto do Espírito Santo durante este processo. Sobre este assunto, podemos citar alguns textos que endossam o papel ativo do Espírito Santo na criação. Jó 26,13,33,4 Salmos 73,6 104,29,30 O apóstolo Pedro faz menção a ele como Deus Atos 5,3,4 Já o autor da carta aos hebreus chama-o de Espírito Eterno Hebreus 9,14 Então veja que no Antigo Testamento não havia uma clara compreensão sobre o Espírito Santo. Os judeus se você falasse que Deus é Pai, Filho e Espírito e Espírito Santo eles estariam desviados já porque eles não compreendiam essas coisas. Eles conheciam Deus como Deus e pronto e aí eles tinham um mandamento então agora está Deus só aí para estar assuntos se falassem Jesus e Espírito Santo eles falassem que nós seríamos idólatras estávamos adorando três deuses como os unicistas hoje existem por exemplo a banda Voz da Verdade é unicista eles acreditam que é só Jesus se fala trindade eles falam que nós somos idólatras e várias vezes em shows eles falam que nós somos idólatras então veja que assim também os judeus eles não entendem a trindade não está escrito na Bíblia hoje temos os unicistas que dizem isso não está escrito trindade na Bíblia porque muita coisa não está escrito na Bíblia mas porque você não quer ver mas está o próprio batismo de Jesus nas águas estava lá Jesus nas águas desceu sobre o Espírito Santo em forma com a pó e o pai falou do céu esse é meu filho amado que tem todo o meu prazer falei pai, filho e Espírito Santo está em 1 João são três que se testificam no céu são três que se testificam na terra lá também está a trindade presente então é coisa simples de entender o problema é que a pessoa não quer entender ou quer só mesmo ter a sua religião lá a sua seita separada para dizer que esse é caralho dos outros que é diferente dos outros que sabe mais que os outros que só ali existe salvação então são coisas assim veja o que diz o Salmo 104,30 envias o teu Espírito e são criados e assim renovas a face da terra então olha bem claro Espírito letra maiúscula Espírito Santo já que estamos lendo o Salmo vamos continuar em Salmo 33,6 olha o que diz pela palavra do Senhor falou feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca olha aí atos 5,3,4 disse então Pedro Ananias por que encheu o satanás no teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder por que formaste esse desejo em teu coração não mentiste aos homens mas a Deus então Pedro confirmando aí que o Espírito Santo é Deus veja também em Hebreus 9,14 quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus purificará a nossa consciência das obras mortas para servir-lhes ao Deus vivo está chamado Espírito eterno então nós temos em toda a Bíblia a menção do Espírito Santo com Deus aí nós vamos ver que o Espírito Santo também possui todos os atributos divinos principais aí de onisciência onipresença onipotência vamos ver o Espírito Santo como pessoa que pensa que se entristece que se alegra mais para frente vamos estudar tudo isso mais detalhadamente vamos ver que esse verbo Meraer Eféu ele traduz aí o Espírito como vivificador então aquilo que dá vida olha Jesus dizia que as palavras que ele falava era Espírito e vida vamos ver aí Paulo dizendo que o Espírito é que vivifica então o Espírito Santo renova preserva todas as coisas criadas por Deus no topo 2 nós temos aí é o Espírito que capacita o homem no Antigo Testamento uma das incumbências que visualizamos sobre a pessoa no Espírito Santo era a capacidade de habilitar pessoas a realizar certas atividades como reis artífices sacerdotes profetas e juízes essa capacitação individual fruta da obra da ação do Espírito oferecia o homem uma aptidão para o seu serviço Juízes 3.10 6.34 11.29 33 13.25 1. Samuel 11.6 Ezequiel 2.2 então o Espírito Santo aqui nós vamos ver ele como aquele que habilitava as pessoas ou seja capacitava as pessoas para realizar alguma obra para Deus então ele dava o poder para ser realizado qualquer coisa vamos ver no toque 2 sub toque 1 a ação do Espírito Santo na vida dos artesãos quando do rascunho e do projeto divino na construção do tabernáculo o Senhor por mediação do seu Espírito inspirou dois homens Bezaleel e Aoriab para realizarem a confecção de todos os utensílios do santuário dos dias de Moisés como está em Êxodo 31.2-11 Bezaleel era da tribo de Judá Êxodo 31.2 Aoriab da tribo de Dan Êxodo 31.6 Deus os encheu com o Espírito Santo para que tivessem a sabedoria necessária para trabalhar em todos os utensílios para poderem confeccionar objetos de ouro prata cobre e madeira Êxodo 35.30-33 o Espírito também os capacitou para poderem realizar toda a obra de mestre ensinando aos outros as suas habilidades Êxodo 35.34 Vamos ver Êxodo 31 a partir do versículo 1 que você vai entender claramente que Deus então escolhe quem vai fazer as obras os artesãos e capacita-os pelo Espírito Santo Olha depois falou o Senhor Moisés dizendo esse que eu tenho chamado por nome a Bezaleu filho de Uri filho de Uri da tribo de Judá e o enchi do Espírito de Deus de sabedoria de entendimento e de ciência em todo artifício para inventar invenções e trabalhar em ouro em prato e em cobre e em lavramento de pedras para engastar em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavou e eis que eu tenho posto com ele a Aoliabe filho de Azimac da tribo de Dan e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração para que façam tudo o que te tenho ordenado então nós vamos ver aí que Deus chama Bezaleu e o capacita com o Espírito Santo também a Aoliabe também aqueles que vão trabalhar com ele recebem também o Espírito Santo para poder trabalhar e nós vamos ver também que Bezaleu ensina aos outros a habilidade que ele recebeu de Deus veja só é um trabalho maravilhoso do Espírito Santo capacitando dando sabedoria inteligência e também dando a capacidade de ensinar aos outros então nós que trabalhamos no ensino da Palavra de Deus temos que ser sempre dependentes dessa ação do Espírito Santo para ensinarmos aos outros no tópico 2 subtópico 2 a ação do Espírito Santo na vida dos profetas convém destacar que um profeta agia como um porta-voz pois transmitia a mensagem que recebia de Deus para o povo era o embaixador de Deus na terra não é difícil perceber que no Antigo Testamento Deus através do seu Espírito usou homens para falar com o seu povo Amós 3 7 assim quando um profeta fala pelo Espírito é como se Deus estivesse falando em Teronome 18 22 Pedro diz que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo para falarem em nome do Senhor 2 Pedro 1 21 veja o que diz na 2 Epístola de Pedro capítulo 1 versículo 21 porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo veja aí o que Paulo fala em 2 Timóteo 3 16 toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar para redar para corrigir para instruir injustiça talvez sempre a ação do Espírito Santo sempre existe aí uma inspiração a pessoa fica às vezes pensando que é uma coisa complicada e tal precisa da pessoa se tremer todinho ou precisa da pessoa pular ou precisa da pessoa não sei o que não é uma coisa simples é uma inspiração que vem do coração do ser humano e ele vai normalmente fazer aquilo que o Espírito Santo o inspirou a fazer ou a falar às vezes a agir de alguma forma que Deus o inspirou é uma coisa simples então vai a gente fala assim vai naturalmente mas vai o que? vai espiritualmente fazer aquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração por exemplo o que é esse dom de profecia o que que é? Deus vai o que? confirmar o que já está colocado em nosso coração pelo Espírito Santo às vezes você quer por exemplo ser missionário então uma pessoa vem na igreja alguém vai pregar e vai dizer para o Senhor Deus está dizendo que te chamou realmente que está capacitando você que vai contribuir que vai te ajudar no campo missionário que você pode ir tranquilamente o que que é isso aí? é uma profecia confirmando o que o Espírito Santo já colocou no seu coração então esses homens que escreveram a Bíblia ou que foram inspirados pelo Espírito Santo e outros escreveram o que eles profetizaram então estavam sendo usados pelo Espírito Santo que veio trazendo a inspiração veja que cada livro da Bíblia tem aí um que escreveu agora não quer dizer que ele escreveu o que ele achava não ele foi inspirado pelo Espírito Santo tanto é que ele escreveu a sua maneira tinha alguns que eram mais cultos e outros menos tinham alguns que sabiam escrever com palavras lindas bonitas e tal vamos ver em Salomão que tinha uma sabedoria muito grande escrevia de maneira rebuscada Paulo tinha agora vamos ver outros que eram mais simples também escrever a sua maneira agora a inspiração quem deu foi o Espírito Santo mas o Espírito Santo não mudou ali a pessoa para poder escrever não ele revelou ele deu a inspiração e a pessoa escreveu a sua maneira então o profeta também assim ele recebe uma palavra de Deus no seu íntimo no seu coração e às vezes ele escutava realmente a voz de Deus falando às vezes ele tinha uma visão espiritual e depois falava dessa visão então são várias essas maneiras que o Espírito Santo vem para usar aquele que ele quer usar aí vai inspirar então ele dá aquele que o desejo de fazer aquilo que o Espírito Santo o enviou a fazer ou a falar aquilo que o Espírito Santo o disse já para ele falar então Hebreus 1 de 1 a 2 fala sobre isso né que Deus usou então os profetas para falar a todos nós veja que ele usou Moisés para escrever o início da Bíblia depois vem aí vários profetas que escreveram também né vamos ver aí profetas como Samuel né vamos ver profetas importantíssimos como aí o Elias o Eliseu e Zarias Jeremias Ezequiel então são vários os profetas que escreveram a palavra do Senhor dentro dos profetas nós temos então nós podemos citar Adão como profeta nós podemos citar Abraão Moisés Josué vimos Deus nos dar Aureab aí vimos os juízes olha Otoniel Eode Sangar Débora Gideão Tolá Jair Jefté Elisana Elom Abidão Sansão Eli Samuel temos os profetas Elias Eliseu Davi Salomão temos aí os profetas maiores Isaías Jeremias Ezequiel Daniel temos os profetas menores Oséias Joel Amóis Ovadia Jonas Miqueias Naum Abacuque Sofonias Aireus Zacarias e Maraquias todos esses usados por Deus então veja que quando a gente fala será que os dons do Espírito Santo operaram no Antigo Testamento quando os profetas falaram a respeito do futuro isso é uma aplicação do dom palavra de sabedoria que é uma revelação de coisas que vão acontecer no futuro mas nós vamos ver também manifestações dos dons através de Daniel por exemplo a interpretação de línguas quando interpretou aquela língua na parede teve também a visão da estátua lá e a revelação daquela visão do rei vamos ver milagres tremendos através de através de Elias Eliseu vamos ver aqueles milagres maravilhosos através de Moisés então existiram várias manifestações sobrenaturais do Espírito Santo no Antigo Testamento ainda no Tópico 2 sobre Tópico 3 a ação do Espírito Santo na vida dos reis de Israel a Bíblia constrói uma abordagem motivadora sobre a ação do Espírito na vida dos dois primeiros reis de Israel em 1 Samuel 10 6 somos informados que o Espírito de Deus se apoderou de Saul fazendo dele um novo homem infelizmente Saul não deu a devida importância a esta opção vindo a perder anos mais tarde 1 Samuel 16 14 outro rei da história que teve a companhia do Espírito Santo foi Davi que diferentemente de Saul soube valorizar esta opção a ponto de pedir a Deus que ele não lançasse fora da sua presença e não retirasse dele o Espírito Santo Salmo 51 11 fazendo-nos ver que a graça está disponível e ao alcance de todos conforme dito por Paulo onde o pecado abundou superabundou a graça Romanos 5 20 então vemos uma poderosa ação do Espírito Santo através dos reis de Israel principalmente os primeiros que foram Saul depois Davi e vemos sair de Salomão também sendo poderosamente por Deus mas tudo o que pela graça de Deus misericórdia de Deus porque todos eles falharam falharam feio fizeram coisas que não deveriam fazer mas vamos ver que Saul pela sua desobediência sua falta de reverência ele acabou perdendo a Bíblia diz bem claro que Deus retirou o Espírito Santo e vamos ver que imediatamente antes disso vamos ver que Davi recebeu o Espírito Santo foi ungido por Samuel e a Bíblia diz bem claro que o Espírito Santo veio sobre ele olha aí mesmo o Espírito Santo que veio sobre Davi foi o mesmo que foi retirado de Saul veja aí 1 Samuel 16 13 14 veja que no versículo 13 Davi recebe o Espírito Santo no versículo 14 Saul perde o Espírito Santo veja aí então Samuel tomou o vaso de azeite ungiu no meio dos seus irmãos e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi então Samuel se levantou e se tornou arramado e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava agora no Espírito mau da parte do Senhor então veja aquilo que Jesus disse que o Espírito Santo sai e entra um demônio então em Davi entrou o Espírito Santo e em Saul saiu ficou no lugar do Espírito Santo um demônio então vemos a ação do Espírito Santo em todos os reis que foram ungidos então eles receberam o Espírito Santo agora não como na nossa época na nossa época era um derramar do Espírito Santo ele fica residente no Antigo Testamento era um visitante vamos ver que uma das ações do Espírito Santo sobre Davi é que quando ele tocava o demônio saía do Saul cremos aí que o Espírito Santo que deu aquela mira para Davi derrubar aquele gigante vamos ver as guerras que Davi enfrentou tudo vamos ver capacitação do Espírito Santo os salmos que ele escreveu inspirados pelo Espírito Santo é evidente que todos os seres humanos tem seus altos e baixos todos pecam então existe aqueles momentos que a pessoa está ali buscando a Deus debaixo da inspiração de Deus e aí o Espírito Santo pode usar é claro que quando ele está em pecado e pecando aí não existe uma ação porque não é permitido pelo próprio homem que se condena a si próprio sabe que está em pecado tópico 3 o Espírito Santo nos Evangelhos o tempo anterior descido do Espírito Santo dito Pentecostes é caracterizado por um amplo estreamento espiritual principalmente entre aqueles que estavam mais envolvidos com a leitura e o estudo das escrituras e com o serviço do templo escribas friseus e sacerdotes podemos ver isso nos Evangelhos quando em seus discursos Jesus falava sobre o estado de desvio espiritual em que vivia os líderes religiosos Mateus 23 assim é possível perceber que neste tempo o povo passava por um tempo de desvio espiritual por não haver condutores espirituais comprometidos com a verdade sagrada Marcos 8,15 talvez eles passavam 400 anos que é o período interbíblico é o período de esfiamento espiritual nenhum profeta veio profetizar não havia uma presença real de Deus entre os aqueles juneus a religião cresceu muito da religiosidade aí o Talmud mandava mais do que a própria palavra de Deus então haviam vários religiosos os escrivos os fariseus sacerdotes havia ali os sabuceus então eram ali pessoas que estavam se autoproclamando representantes de Deus mas na verdade era apenas uma religiosidade exigiam exigiam muito até o que eles mesmos não praticavam e não levavam conhecimento real de Deus nem a presença de Deus não havia manifestação nenhuma de Deus presente também no tempo não havia mais a arca ofereceu seus sacrifícios mas não tinham ali a presença real de Deus na verdade então veio Jesus próprio Deus Jesus entra naquele tempo por isso a glória da segunda casa é maior do que a primeira porque o próprio Jesus estava ali então Deus está presente agora a arca não estava mais mas o próprio Deus Jesus Cristo estava ali então agora Jesus vai pregar a eles e eles não recebem não o reconhecem porque estavam há muitos anos desviados de Deus afastados de Deus sem comunhão nenhuma com Deus então eles não reconhecem como Deus mesmo Deus confirmando que ele era o filho de Deus através de sinais prodígios maravilhos tudo que estava escrito no antigo testamento estava sendo revelado a eles a respeito de Jesus mas eles não compreendiam não entendiam porque os seus corações estavam fechados para Deus e é nesse tempo então que Isaías disse né veio para a terra seca e aí brotou ali um renovozinho uma plantinha começou a nascer aí Jesus chegando para trazer vida no topo 3 o topo 1 Israel antes da fusão do Espírito na Bíblia vemos que Jesus ao assumir sua natureza humana encontrou aqui o triste estado espiritual no mundo é triste observar que ele se deparou com a resistência dos líderes religiosos que faziam de Jerusalém um ambiente marcado por desordens e agitações em níveis religiosos e políticos fazendo a leitura mais vagar na Bíblia assistimos que as referências sobre os líderes de Israel são as piores possíveis estes homens se viam mergulhados em uma frieza espiritual que os fazia viver afastados totalmente do Criador então a situação era muito triste muito lamentável eles não tinham uma vida espiritual apenas uma vida religiosa veja bem quando aqueles astrólogos vieram dizer que Jesus havia nascido olha só eles mandaram pesquisar onde foi revelado que era em Belém agora vejam só quem foi para Belém para ver Jesus filho de Deus rei de Israel como os próprios astrólogos afirmavam e aqueles que sabiam uma coisa da escritura revelaram disseram que estava escrito quem foi para lá só os astrólogos por que não foi o rei por que não foi os sacerdosos os escritos os saliveus os saliveus por que todos eles não foram por que estavam frios frios gelados espiritualmente não tinham nenhum interesse em Deus queriam continuar na sua religiosidade estavam cegos para as coisas de Deus então muito pior do que o ímpio que nunca ouviu o evangelho são aqueles que vivem numa religiosidade que vivem na falsidade que não querem Deus querem apenas a sua religião para dominarem sobre os homens então havia ali os saduceus os fariseus os herodianos os escritas então grupos que se formavam e queriam guerra entre si queriam poder a todo custo então era o poder religioso e o poder político ali luta um contra o outro o tempo todo mas veja que mesmo nesse caos haviam pessoas que estavam já sendo usadas pelo Espírito Santo já tinham a presença do Espírito Santo com eles como o exemplo aí né Maria Isabel João Batista ou Zacarias Pai João Batista vamos ver o Simeão a Ana e aí vem o próprio Jesus no topo 3 sobre o topo 2 o Espírito Santo estava sobre Cristo o profeta Isaías havia profetizado que o Messias seria revestido do Espírito do Senhor e que este mesmo Espírito repousaria definitivamente sobre o rebento do trono de Gessé Isaías 11 1 e 2 essa profecia se cumpriu no nascimento de Jesus pois de acordo com Mateus 1 18 Maria se achou grávida por obra do Espírito Santo Lucas nos mostra que Jesus crescia e se fortalecia e cheio de sabedoria Lucas 2 40 até mesmo na hora do seu batismo em águas vemos a manifestação do Espírito em forma de poma sobre ele Mateus 3 16 e 17 o Espírito levou Jesus para ser tentado no deserto Lucas 4 11 e esteve com ele em todo o seu ministério público veja que profeta Isaías profetizou sobre Jesus e também nós vamos ver Lucas repetindo a mesma profecia que Jesus confirmou ao ler o profeta Isaías na sinagoga em Nazaré veja em Lucas 4 versículo 17 em diante e foi lhe dado o livro do profeta Isaías e quando abriu o livro achou o lugar que estava escrito o Espírito do Senhor é sobre mim pois que ele me ungiu para evangelizar aos povos enviou para os quebrantados do coração a pregoar a liberdade aos cativos da vista aos cegos e em liberdade aos oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor então veja que o cumprimento dessa profecia estava ali o próprio Jesus lendo o que estava escrito a respeito dele e mesmo assim aquelas pessoas não creram não se converteram veja que quando o anjo Gabriel falou com Maria sobre o plano de Deus de salvação dos homens diz que ela ficaria grata teria um filho então veja só ele queria o que? a sua aprovação a sua permissão então ela diz faça-se em mim a vontade do Senhor então ela está dando a permissão está concordando então quando o anjo fala que o Espírito vem sobre ela o Espírito Santo veio sobre Maria então ela concebeu ela ficou grata agora o que havia nela era gerado do Espírito Santo então havia o que? a palavra que o anjo falou olha aí a palavra sempre a palavra e o Espírito Santo então se formou ali no seu ventre Jesus Cristo Filho de Deus então ela ficou grata e vai gerar um filho de Deus gerado o que? pela palavra que o anjo falou e a ação direta do Espírito Santo depois vamos ver Jesus crescendo sabia muito da palavra de Deus os judeus estudam muito a palavra de Deus quando crianças Maria quando ela faz aquilo que nós chamamos de magnificar aquilo que ela fala prova que ela sabia muito a palavra de Deus ela era descendente de sacerdote como é que você sabe disso? porque sua prima Isabel era mulher de um sacerdote e era da tribo de Levi veja bem Isabel era da tribo de Levi Maria era a prima então ela era descendente de sacerdote conhecia muito bem a palavra de Deus e ensinou Jesus desde pequenininho e Jesus aos 12 anos já dava aula para mestres discutir com os mestres no templo então ele aprendeu como nós podemos aprender a palavra de Deus ele aprendeu estava na terra como homem no dia do batismo nas águas Jesus foi batizado nas águas como nós todos devemos ser e recebeu ali o Espírito Santo veio sobre ele o Espírito Santo ele foi batizado no Espírito Santo naquela aula como é que nós sabemos isso? porque logo a seguir diz que Jesus cheio do Espírito Santo foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto olha cheio do Espírito Santo sempre quando aparece essa frase cheio do Espírito Santo isso indica um cheio continuamente isso indica o que? batismo pelo Espírito Santo e ele foi guiado olha só próprio Deus recebe o batismo pelo Espírito Santo e é guiado pelo Espírito Santo olha só Jesus é homem ali naquela hora ser humano e é Deus também então são coisas maravilhosas que nós lendo aprendemos na palavra do Senhor então a partir daí começa o ministério de Jesus cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo confirmando o seu ministério com sinais prodígios e maravilhos porque João Batista teve uma visão do apobo descendo sobre Jesus? porque ele precisava testificar que aquele era o Filho de Deus e disse aquele que me enviou a batizada quem foi? Deus diz para mim aquele que você envelhecesse sobre ele o Espírito Santo esse é meu filho então ele tinha que ter uma visão ele tinha que ver alguma coisa então ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba no outro dia ele diz ele testifica eu não sabia quem era ele eu não conhecia não conhecia como Deus como primo sim mas não conhecia como Deus agora ele vê o Espírito Santo esse seu filho agora ele fala aquele que me enviou a batizada que eu veria que saberia quem era então eu vi o Espírito descer sobre ele então este é o Filho de Deus esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a toco 3 sub toco 3 o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está na sua igreja o livro de Atos após apresenta que aquelas 120 pessoas seguidas as habitações de Jesus quando estavam reunidas no cenáculo a promessa feita pelo mestre foi literalmente cumprida e o Espírito desceu sobre eles Atos 2 1 a 41 que a mesma coisa vem acontecer com todos os crentes que sejamos cheios do Espírito Santo com os crentes no dia de Pentecostes aqui ainda queremos ressaltar que Jesus após ressuscitar veio onde estavam os discípulos soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo já em Atos 2 eles receberam o batismo com o Espírito Santo então são duas coisas distintas né e bem diferentes aí porque primeiro os discípulos tinham o Espírito Santo então Jesus soprou sobre eles e o Espírito Santo vem morar dentro de cada um deles como nós ao aceitarmos a Jesus como Salvador e Senhor o Espírito Santo vem morar em nós então nós temos o Espírito Santo já no batismo com o Espírito Santo o que aconteceu agora é um revestimento de poder o Espírito Santo vem sobre o crente e o enche agora não é mais o crente que tem o Espírito Santo agora é o Espírito Santo que tem o crente ele está no domínio por isso que nós falamos em línguas o Espírito Santo fala na linguagem que ele quer ele domina até a nossa língua então ele está no domínio é o batismo do Espírito Santo é o aceitar o domínio do Espírito Santo em nossas vidas então Jesus disse que nós faremos maiores obras do que aquelas que ele fazia por quê? porque o mesmo Espírito Santo que estava nele é o mesmo Espírito Santo que está em nós do mesmo jeito que o Espírito Santo o capacitava com sinais prodígios de maravilhas ele nos capacita com sinais prodígios de maravilhas veja só que coisa maravilhosa aproveitemos isso e passemos a pregar o Evangelho a desejar receber os dons do Espírito Santo para confirmar a palavra que pregamos e assim ganharmos milhões e milhões de reais conclusão então na Bíblia podemos compilar todo um conjunto de elementos que demonstram que o Espírito Santo sempre esteve presente ao longo dos diversos momentos registrados na Bíblia desde o livro de Gênesis Gênesis 1 e 2 até o livro de Apocalipse Apocalipse 22 e 17 o mesmo Espírito de Deus continua ativo hoje então de Gênesis a Apocalipse podemos ver aí a presença a atuação do Espírito Santo na Terra e sempre lembrando que Ele está em nós vive conosco e em nós nós somos templo morado do Espírito Santo na Terra vamos orar agora se você ouvir esta palavra deseja aceitar Jesus como Salvador Senhor faça agora se você acredita que Ele veio como homem viveu como homem tomou os nossos pecados doenças enfermidades e maldições sobre Ele morreu por nós na cruz em nosso lugar e ressuscitou você crê nisso você é salvo agora e se você estiver doente ou enfermo vamos orar para você ser curado agora vamos lá Pai querido em nome de Jesus aceita agora Senhor por filhos que se chegam a Ti arrependido dos seus pecados crendo que o Teu Filho Jesus Cristo veio à Terra como homem viveu como homem tomou sobre Ele os nossos pecados doenças enfermidades maldições morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou que eles creem Senhor recebe-os por filhos perdoa todos seus pecados agora escreve-se os novos no livro da vida arreglada por os estender a graça a Moché arreglada se alegre porque Jesus Cristo Teu Salvador morreu na cruz em seu lugar Ele ressuscitou está vivo está agora a direita do Pai intercedendo por nós todos aqueles estão doentes estão enfermos creia Jesus levou sobre eles nossos pecados doenças enfermidades maldições creia agora e receba agora a cura em nome de Jesus solta essas vidas todo mal agora saia todas doenças e enfermidades maldições solta em nome de Jesus toca-se nessas vidas e cura agora em nome de Jesus amém glória a Deus esperamos te ajudar Deus e irmãos para nos seguir